Pessoal, vamos falar sobre o Zé Dirceu admitindo que a facada no Bolsonaro foi feita pelo PT, hein? Olha só, ele que disse, erro nosso, vamos entender essa história aqui, que tá bem estranha isso daqui. Essa notícia foi sugerida por tia do Zap Maromba, obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo por aqui, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, né? Pois bem, ontem saiu, foi divulgado por um monte de gente aí nas redes sociais, um vídeo do Zé Dirceu em uma entrevista que ele deu pra um canal, como é que é o nome do canal? Canal Tutameia, pode procurar, Tutameia entrevista, Zé Dirceu, tá mais ou menos pelo minuto 42, se não me engano, essa parte que passa aqui, é uma live longa, uma merreca de visualização, deve ter crescido agora, que deve ter ido um monte de gente assistir o vídeo lá no canal dos caras pra ver isso daí, mas é típico live da esquerda, ninguém assistindo, só a teia de aranha, acho que já tem 3 anos e nem 13 mil visualizações, quando eu vi isso ontem, deve ter mais agora, porque a gente tá indo lá ver, né? Mas enfim, Tutameia, o nome do canal, procura entrevista Zé Dirceu, minuto 42, tem essa frase aqui, né? Eu vou primeiro mostrar, tocar pra você o que o Zé Dirceu falou na entrevista, e a gente discute em cima disso, inclusive, o fato do Brasil 247, que agora mudou tudo, né? Não tem mais o 247 aqui, estão tentando esconder aqui o 247, talvez. Vamos entender essa desculpa que ele deu aqui, né? Vamos ver. A adesão ao bolsonarismo, certo? Foi pra nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato de 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18, com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode, pode, quer dizer, não há como fazer contra, né? Na história você não pode, mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, impedisse isso, né? Ou erros nossos, como foi a facada a Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis na política. Olha só, repara o que ele falou, né? Poderia acontecer qualquer coisa na eleição, ou erros nossos, né? Como a facada a Bolsonaro. Aí é que, o que eles estão dizendo aqui no Brasil 247, é que, não, estão distorcendo, extrema direita distorce vídeo de seu... Caramba, o vídeo tá inteiro. Dá uma olhada, não tem nada tirado de contexto. O que ele fala é isso mesmo ali, que o Lula iria ganhar, que não sei o que lá, ou elegeria quem fosse. Se não fossem fatos aleatórios, não sei o que lá, como, não sei o que lá, imprevistos, não sei o que lá, ou erros nossos, como a facada de Bolsonaro. E aí, o que ele fala aqui, olha só, aí eles traduzem aqui, né? A possibilidade era grande. Poderia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, que impedisse isso. Ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro. Olha o que diz o Brasil 247. Está claro que Dirceu não se referia a facada como erro nosso, mas sim como um fato imprevisível. Onde é que tá claro isso aqui? Me explica onde é que tá claro isso aqui, o que ele referia com o erro nosso. Ou erros nossos, como a facada de Bolsonaro. Essa vírgula aqui, inclusive, não existe. Não existe essa vírgula. Repara a voz que ele fala aqui, olha. Repara o momento que ele fala. A história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Poderia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes. Que impedisse isso. Ou erros nossos, ou como foi a facada do Bolsonaro. Ele emenda diretamente. Erros nossos, como foi a facada de Bolsonaro. Não tem essa vírgula aqui, não. E pior, depois, você repara que ele se toca, que ele falou merda. Não como a decisão do Fachin. Como foi a decisão do Fachin, né? As coisas imprevisíveis. Disse isso, ou erros nossos, como foi a facada do Bolsonaro. Como foi a decisão do Fachin, né? Ele percebeu que ele falou merda e a emendou como se fosse a coisa do Fachin. Então tá claro que não. O que ele disse foi exatamente isso. Pode ter sido um ato falho? Pode ter sido um ato falho. Ele não queria dizer isso. Ele queria dizer a decisão do Fachin. Tava com faca, facada, Fachin na cabeça. Acabou falando uma coisa ao invés da outra. Ato falho, você sabe qual é a história do ato falho. É uma teoria lá. Acho que é do Freud. Gente, eu não sou psicólogo. Eu não entendo essas coisas. Mas a gente ouve falar desse troço, né? Mas a teoria do ato falho é justamente, até onde eu sei, se eu estiver falando besteira, por favor, me corrija no comentário aí. É que às vezes a gente fala alguma coisa, quando a gente se engana com palavras, fala uma coisa ao invés de outra, muitas vezes é porque a gente está realmente admitindo uma verdade interior nossa, né? O nosso cérebro tem dificuldade de conter mentiras e coisa e tal. E aí, eventualmente, acaba saindo a verdade numa hora dessa. Igual aquela menina do PSOL, que foi candidata a prefeito de Porto Alegre, Manuela Dávila, que falou, não, vamos pra frente dele com toda a nossa hipocrisia, ela mudou, não, com todo o nosso entusiasmo, não sei o que lá. Escapa, né? Ato falho é um problema, realmente. Então, pode ter sido isso. Pode ter sido ato falho. Eu já falei pra vocês que eu não acho que a facada foi obra do PT. Não acho. Como eu disse pra vocês, a minha visão é que o PT queria ir para o segundo turno com o Bolsonaro, porque essa era a visão deles de melhor alternativa ali na eleição. Que eles tinham mais chance de ganhar com o Bolsonaro do que contra outras pessoas. No entanto, me parece muito mais razoável, se o Adélio foi pago por alguém, me parece muito mais razoável ter sido pago por alguém da centro-esquerda, do PSDB, do PMDB, porque esse sim ficava numa situação muito ruim com o Bolsonaro indo para o segundo turno com o Haddad, né? Ou seja, meio que o que antes era a oposição ao PT, o que antes era o antipetismo, que era o PSDB, deixou de ser. Agora, hoje em dia, o PSDB é praticamente um PT um pouquinho menos pior, né? É a esquerda do mesmo jeito. Então, me parece muito mais lógico isso, mas vai saber, né? Pelo que eles estão falando aqui, talvez tenha entregue mesmo o porquê que o Adélio é tão protegido aí, o porquê que o pessoal não consegue investigar nada nesse sentido, né? Porque se investigar de verdade, de repente... Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.